Oh Rastad, você joga muito, você deixa kills para a Janna Ah, me deixa Oh Nossa senhora, tá putaça esse cara aí Nossa, qual foi Tristana? Ah, acho que você tá ficando ouplajado na botlane É, Tristana é muito imbecil, cara Acabei de guardar com ela, tá ligado? Ah, Rastad, Rastad Me ajuda, me ajuda, me ajuda Rastad Ah, sim, sim Ah, esses caras são win Nossa, olha como vai Ai papi, tá de Brinks, né? Nossa senhora Ah, você foi ouplajado, parça? Se eu matou, ai bonito Ah, caralho Ah, é o que? É o que? Ah, ele vai, ele vai dar Ah, 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 Rastad, me ajuda, por favor, parceiro Oh Rastad, pega, mata Rastad... NÃO, QUE ISSO? QUE ISSO? QUE ISSO? QUE ISSO, ESSE CARA, RASTAD? SERIO, CARALHO, VELHO É UM RUIN DE MAIS QUE ISSO? PORRA PORRA ESSE CARA É NOJENTO PORRA PORRA